É o terror de toda dona de casa, aquela mulher que é mãe, que tem criança em casa ou que gosta de fazer uma caminhada e às vezes acaba pisando num lugar um pouquinho sujo, que nem o dono desse sapato aqui pisou. A gente vai dar dicas para limpeza pesada, média e de uma coisa um pouquinho mais suave. Quem vai falar comigo hoje é a Vanuska. Bom dia, Vanuska. Me conta aqui o que a gente pode fazer para resolver um problema mais tranquilo. Vamos começar por esse aqui. O que dá para fazer para limpar esse solado? A gente encontra muito tênis hoje assim, com solado branco. Hoje em dia o que mais está usando são solas brancas. A gente quer estar sempre na moda e isso aqui para a mulher é muito complicado manter limpo. Nesse caso aqui o que a gente faz? Então vamos uma dica prática, uma dica preciosa. Eu costumo usar acetona. Então gente, aqui ó, vocês teriam uma noção como você vai passando suavemente e ele vai limpando. E sai mesmo, hein? Sai. Claro que é uma limpeza de última hora. Não é o ideal, até porque você vai precisar de muita acetona para limpar seu calçado todo dia. Esse daqui, o que eu aconselho, primeira coisa, tirar o cadarço. Você vai desmontar todo o sapato. Você vai tirar o cadarço. É porque tem gente que acha que pode lavar o tênis com o cadarço, mas aí acaba encardindo o cadarço também, né? Isso é mito total, porque não adianta. O cadarço ele vai absorver toda a sujeira que estava na sola do sapato, se você não colocar ele de molho, em alguma misturinha. E é isso, o cadarço tem que ficar de molho. Bota numa vasilhinha ali com uma misturinha e deixa ele de molho enquanto lava o sapato. Isso. Nós vamos usar água oxigenada. Tem algum fator? Esse que eu estou usando é o 20, mas eu acredito que qualquer um pode ser. Uma colherzinha. Uma colherzinha. Isso daqui é água oxigenada. O bicarbonato. Uma colherzinha também? Isso aqui, ó, salva vidas, viu? Bicarbonato salva vidas antes de casa. E uma colher de água. Tem um pouco mais, porque... Misturinha, né? Bem simples mesmo. No dia a dia. Tem que dissolver bem. Uhum. Ó, gente, isso aqui, você vai direto no sapato. Calçados brancos vão ficar como novos. Agora, isso aí serve pro solado ou pra parte de cima também, onde tem o tecido? Isso aqui serve pro tecido. No caso aqui é o sintético que a gente está trabalhando. Serve pro solado, porque o ideal era a gente estar assim numa pia, pra ter mais espaço. Mas aqui já dá pra você... Ó, mas já dá pra ver que tá saindo mesmo. Você tá vendo que não é muito produto, então todo mundo tem um pouquinho disso aqui em casa. E também a palmilha. Essa palmilha foi limpa com esse mesmo produtinho aqui que a gente fez em casa. Tudo com produto que a dona de casa tem. E muito fácil de você comprar e é barato. E aí pra tirar é só jogar uma aguinha? Só água corrente. Joga aqui agora pra gente ver a diferença do local onde você passou a escovinha com o produto pra onde não passou. Gente, parece mágica. Parece. E você viu que eu não coloquei força nem nada. Nem muito produto, coisa pouca. Olha só a diferença de onde passou pra onde não passou. Agora, é que são elas. O que fazer com um tênis desse aqui, branco, que era branco, né? Tá completamente encardido. É porque a gente percebe que é tipo um barro. Se você for lavar isso aqui na pia, com água, sabão e passar uma buchinha, até pode sair. Mas com certeza vai ficar aquela mancha, vai ficar amarelado. Pra não ficar assim, ô Vanusco, o que a gente faz? Vamos lá. Mesma medida de uma colher. Tem gente, dependendo do grau da limpeza, se você quiser, você pode usar a colher de sopa. Mas nesse caso aqui, a gente vai usar a colher de chá. Mesma medida. Eu começo pelo detergente líquido e neutro, que evita qualquer outra mancha que a gente não quer, né? A gente quer limpar. Então, uma colher de detergente neutro. O bicarbonato, gente, não deixem faltar isso em casa, isso aqui. Uma colherzinha também. Também. E agora, vinagre de álcool. Vinagre de álcool, não serve muito. De álcool. Olha só, gente. A espuminha que ele vai fazer. Isso aqui, eu podia já estar fazendo direto nessa esponja de prato. Só que a gente pegou uma nova, né? Pra mostrar pra vocês como que funciona. Nunca usem esse outro lado. Sempre o lado amarelinho. Já, vou passar aqui pra vocês já terem uma noção. Estrega um pouco. Fazer assim. Você vê que já saiu, né? E sai, inclusive, o que poderia ficar manchado nesse caso, né? Esse material aqui é couro. Então, como eu falei no início, cada material... Gente, é só passar um pano, ó. Esse aqui é a conhecida lavagem a seco, né? Tá aqui a nossa dica de hoje. Se você anotou, teve tempo aí, com certeza vai deixar os sapatos bem limpos. João, mostra aqui a diferença do que a gente conseguiu fazer. Esse que tava nessa situação, agora ficou bem assim, ó. Bem limpinho. Esse aqui é o outro pé. Vale a pena deixar essas dicas anotadas aí. Meninado, você mesmo sujou? Resolve num minuto, né, Manu? Tchau, 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 tchau.